agradecer o tempo todo o Senhor por tanta paz tanto amor por tanta atenção que o Senhor nos dá como o Senhor é Pai maravilhoso como o Senhor é Deus onipotente, onipresente Deus Todo-Poderoso, Deus que ouve Deus que se inclina Deus que está trabalhando o Espírito Santo dentro de nós Jesus Cristo aqui com o Seu Espírito nos trazendo o Senhor paz nos dizendo pra ter fé nos fazendo manifestar uma fé publicamente Senhor a gente não tenha medo de falar só de Deus Ele é meu Deus Senhor é tão maravilhoso nós sabemos que o Senhor olha pra nós e não vai deixar de cuidar de cada um de nós mas o Senhor quer nos ver adorando o Senhor adorando o Senhor em qualquer momento em qualquer lugar que nós possamos estar falando Ele é o meu Deus ó Deus isso é maravilhoso e é com essa fé com essa vontade de te servir Senhor com essa vontade de dizer que apesar da gente ver o que está acontecendo em torno de nós a gente olha pra ti e tem certeza da tua única vitória o Senhor é a nossa vitória dentro de nós quantas vezes a tempestade está dentro da nossa cabeça está dentro do nosso coração e o Senhor vai ali acalmando o Espírito Santo parece que Ele se Ele vai aumentando de tal forma que a gente vê que tudo 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 está nas tuas mãos e no teu controle ó Pai muito obrigada e é continuando com essa fé que nós vamos pedir aqui Senhor pelo pastor Paulo pedindo por ele por esse pastor maravilhoso sua família ele está ali na nossa igreja presbiteriana do Morumbi Senhor o Senhor o escolheu renova as suas forças Senhor não tem sido fácil mas nós sabemos que o Senhor está ali está ali o tempo todo eu sei que Ele está com seu pai de idade sua mãe também veio lá do Nordeste tem agora o presbítero também o pai o presbítero Vieira o pai da Vivi que saiu do hospital saiu do hospital saiu da UTI está no quarto mas precisa de muita atenção tanto da Vivi como da sua esposa que também com certeza se angustia Senhor ó Deus o Senhor se angustiou na cruz por nós antes mesmo de ir pra lá a angústia não é pecado Senhor a ansiedade sim e nós queremos jogar nas tuas mãos a nossa angústia em todos os momentos Senhor porque muitas vezes nós vemos tantas coisas acontecendo que a gente sabe que tem que crer só em ti e ter certeza que o Senhor cuidará de nós pra passar esses momentos louvando o teu nome e te bem dizendo ó Senhor Daniel foi jogado na cova dos leões e o rei o rei falou é se o teu Deus é mesmo tudo isso que você fala que você serve e continuamente que ele te salve aquele rei aprendeu que aquele Deus existe sim existia sim Senhor é esse o nosso Deus a gente sabe que estamos sendo jogados em covas mas te agradecemos Senhor o Senhor está conosco por isso que muitos olham e falam mas eu estou vendo algo que eu não consigo descrever tem alguém ali a mais e tem sim Senhor é isso que nós temos que mostrar é isso que o pastor Paulo esse cego do Senhor muitas vezes está lutando pra que a tua igreja Senhor a igreja que o Senhor deu pra ele cuidar pra que essa igreja veja o grande milagre do Senhor Deus na nossa vida com Jesus habitando em nossos corações através do Espírito Santo ó Deus maravilhoso abençoa cada vez mais essa igreja os irmãos eu fico tão feliz de ver quantas pessoas novas ali Senhor isso me dá uma alegria muito grande continua Senhor vai trazendo trazendo que essas pessoas se convertam muito mas se convertam de fato ao Jesus amado abençoa todos os diáconos todos os presbíteros todos os que dão aula desde a criancinha até os mais os jovens os adultos abençoa os professores ali abençoa Senhor o pessoal do som o pessoal do coro o pessoal que tá ali correndo pra entregar um microfone às vezes o microfone não funciona Senhor eles estão servindo a ti eles são tão imperfeitos como eu todos nós mas ajuda Senhor porque o inimigo também quer atrapalhar mas eu te dou graças graças por essa igreja o teu propósito é muito maior que a gente possa pensar imaginar Senhor ali eu te agradeço Senhor eu te agradeço muito é uma alegria muito grande pra mim eu me emociono me emociono porque eu sinto Senhor algo tão grandioso tão grandioso porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor tá ali falando olhem pra mim e creiam olhem pra mim e façam olhem pra mim vejam o que meu filho fez ele se angustiou pediu três vezes mas ele foi pra cruz e morreu por nós ó Deus bendito eu também te peço junto com essa igreja maravilhosa no mundo todo que o Senhor tem que o Senhor lidera que o Senhor que o Senhor esteja ali com aqueles tão enfermos nas famílias da igreja e principalmente coloco agora esses dois esses casais Senhor de idade toca pra eles estarem melhor Senhor que eles tenham alívio o teu alívio a tua companhia toca esses médicos Senhor favoreça-os que esses médicos tenham sabedoria ó Deus eu te peço por eles porque a gente vê um pai ou uma mãe enferma passando dores a gente se aflige então Senhor o Senhor é o nosso pai o Senhor é o pai de todos eles de todos nós cuida de continua cuidando de cada um deles como a gente tem visto o Senhor o teu amor e Senhor também te pedimos nesse momento pela nossa nação ó Deus e dentro da nossa nação nós temos visto aí problemas como lá no sul quantas pessoas Senhor totalmente perderam tudo tudo e aquilo que os voluntários querem entregar não está conseguindo não estão às vezes conseguindo dar por causa de coisas do mal Senhor de políticas erradas Senhor levanta a tua igreja nós temos lá igrejas presbiterianas que perderam os seus muros foram derrubados pela enchente mas eles estão lá com tudo sujo e ajudando o próximo e fazendo Senhor continua Senhor é por esse Brasil que nós precisamos é Jesus no coração Senhor Senhor é Jesus Jesus vem que nós possamos divulgar nós possamos proclamar que nós possamos evangelizar sem cessar Senhor sem cessar nós queremos Senhor que esse país se converta cada vez mais tenha um grande avivamento Senhor mas nós precisamos fazer a nossa parte nós precisamos Senhor amar esse próximo que ainda não conhece é Jesus como Salvador ajuda no Senhor que nós transbordemos Jesus sem cessar dos nossos corações a coisa mais maravilhosa que nós precisamos podemos fazer é desde criancinha educar essas crianças para Jesus no lar em todos os momentos o jovem o adolescente para que eles cresçam e a gente possa ter Senhor um futuro com esses jovens se transformando em verdadeiros adultos crentes que transformam que pregam Senhor que nós sejamos exemplo que nós possamos te pedir perdão Senhor porque muitas vezes deixamos de fazer muitas vezes Senhor quantas vezes Senhor então perdoa-nos ajuda-nos Senhor cada vez mais com grande alegria e com muita humidade possamos falar desse Jesus que tudo fez por nós nós somos felizes nós temos já a eternidade nós temos tudo com as mãos prometido nada nos faltará então Senhor que agora a gente possa lembrar disso e sempre tá falando desse Jesus o nosso pastor pra que outros creiam e eles tenham uma vida que eles percebam que não é o ter no sentido de ter as coisas não é o ser de Jesus eu te peço pai nome de Jesus com perdão dos meus pecados amém amém glória a Deus Rosenda você acha que que já dá pra você começar ou dá pra eu colocar um um hino eu ponho no fim você que sabe é um hino só hoje é tinha dois mas eu posso pôr no final você que sabe tá pode começar então eu vou orar por você tá bom tá bom vamos orar de novo senhor amado muito obrigada por esse momento precioso que nós vemos aqui as nossas irmãs senhor é motivo de alegria principalmente com esse tema que é falar do contentamento e hoje a Rosenda vai falar sobre piedade com contentamento que nós possamos entender o que que é realmente a piedade o que que é a gente ter um coração disposto senhor a doar tudo a ti porque na verdade nós não possuímos nada tudo vem das suas mãos então abençoe a Rosenda com seu santo espírito e a nós também que nós possamos senhor aplicar tudo aquilo que a gente vai aprender hoje é o que nós te pedimos em nome por amor de Jesus amém amém bom é depois que a gente começa a fazer o curso de de hermenêutica a gente fica meio estressado de fazer estudos tá gente queria falar isso até tem aqui uma professora do nosso curso tá agora a gente não diz nem A nem B se não tiver Débora é verdade olha vou dar um exemplo para vocês meu irmão outro dia me ligou a gente começou a falar sobre Bíblia e ele falou assim Zenda do nada Zenda por que que na na carta de Paulo aos Colossenses lá no final fala que é para ler também para o povo de Laodiceia ler a carta de Colossenses e vice-versa Colossenses ler uma carta que foi escrita para Laodiceia cadê essa carta falei peraí eu cago comigo com certeza sumiu né existiu existiu mas deixa eu ver peraí que eu vou te responder vai lá na Bíblia diz tudo não sei das quantas meu irmão sumiu mas assim eu sabia que a possibilidade de 90% era ter sumido mas podia sei lá ter sido rasgado podia ter uma história por trás não eu fui lá procurar o que que aconteceu apenas sumiu então tudo que a gente fala agora tudo que eu pelo menos tudo que eu leio tudo que eu todo estudo que eu faço meu tá puxado porque né tá aí a professora e bom você me corrija tá dando frutos tão cedo ó tá tudo nervosinho mas pode me corrigir à vontade mas isso é muito legal gente quem não tá nesse curso olha puxado mas é muito bom muito maravilhoso bom e o estudo de hoje eu também lá fui eu pesquisar em um monte de lugar e lá vamos nós então deixa eu compartilhar aqui o tema é a piedade com o contentamento todo mundo tá vendo sim beleza sim tô vendo e com base no livro né da Nancy Wilson que a Dulce e o pastor aí selecionaram pra gente estudar aí esse semestre bom gente eu vou pedir pra Dulce já ler aí o texto base desse estudo aqui você pode ler por gentileza Dulce posso 1 Timóteo 6 os falsos mestres e os perigos da riqueza se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade é infatuado nada entende mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nasce inveja provocação difamações suspeitas malignas altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade supondo que a piedade é fonte de lucro de fato grande fonte de lucro é a piedade com contentamento porque nada temos trazido para o mundo nem coisa alguma podemos levar dele tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes ora os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas as quais afogam os homens na ruína e perdição porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores é um texto conhecido principalmente essa segunda parte de que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males mas ele tem dois aspectos que a autora aborda um pouco mais um aspecto do que o outro primeira coisa que eu queria lembrar a vocês é o conceito de contentamento que a autora do livro ela pega da sogra dela esse conceito que realmente é abrangente ela diz que o contentamento é satisfazer-se profundamente na vontade de Deus e daí ela quando fala isso ela se refere ela faz uma referência lá no começo né a Filipenses 4 que tem aquilo lá que Paulo fala que aprendeu a viver contente em toda qualquer situação e depois ele fala que tudo pode naquele que o fortalece bom então contentamento é satisfazer-se profundamente na vontade de Deus e daí o tema é piedade com contentamento ou contentamento com piedade definição de piedade aqui porque a gente tem realmente duas duas visões né se a gente for para o dicionário comum a definição secular de piedade vai falar que é um substantivo feminino que vem do latim piedade ou piedade significa ter amor e respeito às coisas religiosas devoção religiosidade ter compaixão pelos sofrimentos alheios sentir pena dó e misericórdia e ser afetivo com o próximo principalmente com os genitores isso é interessante né principalmente com os genitores mas foi um dicionário acho que eu peguei da Wikipedia não sei mas um dicionário x da internet mas é tudo muito parecido né isso é a definição secular vamos passar para a definição bíblica e vamos fazer uma comparação com o impiedade que é quando a gente fala o ímpio a bíblia fala muito o ímpio o ímpio o ímpio o ímpio o que é ser ímpio né ser ímpio é ser o que é ser mal tem coisas que né conforme a gente vai vendo lá na aula de hermenêutica às vezes a gente tem um conceito na cabeça mas é melhor a gente dar uma olhada na origem do troço para ver o que é de verdade né bom primeiro sobre piedade né vendo uma tudo isso gente estou tão eu estou tão prestando atenção nas aulas de hermenêutica que assim foi até na palavra grega né a palavra grega euzebeia que é piedade ali antes eu falei no latim né agora estão falando no grego aponta para duas direções então assim é é um vocábulo que é quase intraduzível né agora a característica dele realmente é ele apontar em duas direções eita 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 calma 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 a pessoa que tem euzebeia então assim não dá para definir a euzebeia dá para definir a característica da pessoa que tem euzebeia ela sempre adora corretamente a deus e lhe dá o que a ele é devido então já é diferente da definição secular né que é ter amor e respeito às coisas religiosas estamos olhando agora é a interpretação bíblica além disso né além de adorar corretamente a deus e lidar e dar a ele o que é devido essa pessoa também serve corretamente a seu próximo e lhe dá o que a ele também é devido então assim uma pessoa que é euzebes que seria o adjetivo né é a que está numa relação correta tanto com deus quanto com seu próximo e euzebeia é assim é piedade mas também é religião mas assim no aspecto prático da religião então sempre que uma pessoa se torna cristã ela geralmente né se ela teve uma conversão de padre ela vai reconhecer essa dupla obrigação né de obrigação para com deus outra com o próximo amar a deus acima de todas as coisas o próximo como assim mesmo agora em piedade em piedade tem um conceito que às vezes a gente não para para pensar tá e piedade pode ser definida como viver sem pensar ou pensar pouco em deus viver sem pensar em deus ou na vontade de deus ou na glória de deus ou na dependência de deus esse é o ímpio então assim é uma pessoa pode ser decente pode ser honesta né mas deus pode ser irrelevante para essa pessoa às vezes são pessoas simpáticas educadas pessoas que a gente ama de verdade que fazem caridade que é totalmente diferente de piedade tá fazem caridade mas deus está longe dos pensamentos dessas pessoas às vezes são pessoas que passam até uma hora na igreja por semana né mas vivem os outros dias como se deus não existisse então não é que essas pessoas são perversas essas pessoas são ímpios então entenderam aí eu estou tentando definir piedade também comparando com que não é piedade ou seja a impiedade então também piedade não é a gente se isolar do mundo e adorar a deus lá no sabe ser um ermitão pode até haver pessoas que são assim mas eu acho que definitivamente não é o nosso caso que não foi para isso que deus nos escolheu nós somos santos sim somos separados mas não temos que nos isolar do mundo né porque a gente é chamado para fazer diferença então se a piedade da gente tem a ver com nos identificar como diferente do mundo isso é bom mas não pode tirar a gente de onde a gente tem que pregar ser piedoso não é ser arrogante de jeito nenhum é pelo contrário é a forma de demonstrar quem é deus e apontar cristo para as pessoas né é a gente pode fazer isso sim mesmo não é uma questão de a gente se sentar na roda dos escarnecedores o a pessoa piedosa ela vai buscar pregar realmente o evangelho é ainda que seja lembra quando é jesus falou para os discípulos ó vocês vão pregar se não receberem vocês ou vocês saiam da cidade sacudam o pó dos vossos pés no testemunho contra as suas pessoas então nossa missão é ir a gente que tem toda a convicção do evangelho do senhor jesus tem toda a condição disso então a gente não tem que se isolar mas também não tem que se misturar então o que que é piedade é a gente não se isolar do mundo mas falar ao mundo do evangelho de jesus bom isto colocado vamos ver o contexto aí desse texto bom Paulo vocês viram a carta de Paulo a Timóteo e ele estava orientando como apóstolo experiente orientando Timóteo que era um jovem pastor ali e já falando para Timóteo dos desafios que ele encontraria para pastorear a igreja de Éfeso ele está falando sobre Paulo vai pastorear a igreja de Éfeso um dos muitos desafios de Timóteo era o seguinte havia pessoas mal intencionadas que estavam ensinando falsas doutrinas e criando polêmicas com o objetivo de explorar a piedade alheia em busca do lucro isso é uma situação que a gente conhece nos dias de hoje a gente vai falar depois um pouquinho separadamente sobre isso o que que Paulo ensina aí é o nosso grande um dos nossos grandes aprendizados hoje o apóstolo nos ensina a experimentar o contentamento tendo uma vida que desfruta de Deus e que é capaz de se alegrar com as dádivas básicas do alimento e das vestes e ele ensina que o lucro verdadeiro está numa vida de piedade de verdadeiro temor a Deus associado ao contentamento então assim são dois realmente são dois assuntos um é o lucro com piedade que a autora do livro aborda e as riquezas verso contentamento bom vamos começar com o que é muito óbvio para a gente que é a questão de lucrar com piedade bom ao longo da história e da humanidade a gente sabe que várias doutrinas foram corrompidas pela ganância do homem que procurava obter rendas para o cofre da igreja mas não necessariamente para a própria igreja então a gente lembra na reforma protestante que uma das coisas que deflagrou a reforma protestante vocês vão lembrar é a questão da venda das indulgências ali não fazia sentido aquilo assim como hoje em dia a gente vai ver várias outras situações em que por exemplo tem igrejas que a gente conhece que vendem a água do sei lá do mar da galiléia areia de israel enfim vocês conhecem um certo um tipo de venda de não de indulgências né mas de coisa é que nem quantos pregos havia na cruz de cristo tem venda dos pregos que fixaram o nosso salvador na cruz gente tudo heresia é um absurdo uma coisa dessa mas existe a reforma protestante veio para combater esse tipo de coisa e até hoje nós precisamos combater porque o homem é inclinado a lucrar com a piedade né com o desejo do homem de adorar a Deus corretamente né alguém sempre tem alguém para querer lucrar com o desejo do homem de se aproximar de Deus outra forma de lucrar com a piedade é fazer negócio dentro da igreja gente aqui é é uma outra coisa a piedade né é se buscar Deus corretamente é não quer dizer é que você vai enriquecer né primeira coisa é esse aspecto a gente não vai ter mais fósseis não tem a questão da prosperidade vou falar rapidinho daqui a pouco sobre isso agora a gente sabe que o cristão né que que pratica negócios com bondade com piedade aquele cristão que tem ética que tem capacidade ele vai trazer bons frutos não tem nada de errado em apoiar os nossos irmãos que fazem um bom trabalho na vida secular aliás a gente deve até incentivar isso hoje a gente tem por um acaso a gente tem a Shirley aqui que é uma profissional maravilhosa mas a Shirley não chega lá na igreja vendendo o trabalho dela né é diferente não tem nada a ver com isso ela é uma excelente profissional a gente tem buscado a Shirley pra nos ajudar né nas nossas questões nutricionais isso é totalmente legítimo mas a gente tem que considerar que tem gente que realmente se aproxima do corpo de Cristo fingindo ser piedoso né pra fazer bons negócios com a igreja então isso é algo que a direção da igreja sempre tem que cuidar e a gente tem que estar atento com relação a isso se a gente lembrar Jesus expulsou os mercadores do templo né porque em Mateus em Mateus 21 fala ele expulsou todos os que ali vendiam e compravam e ele disse a minha casa será chamada casa de oração vós porém a transformais em covil de salteadores então são situações diferentes uma coisa é fazer negócio dentro da igreja de uma forma incorreta outra coisa é eu vou ao consultório da Shirley eu chamo o Emanuel pra cuidar aqui das câmeras de segurança eu chamo o Eduardo pra ver o gesso do meu teto isso é maravilhoso que a gente está apoiando um irmão ao outro sabendo principalmente que esses irmãos são irmãos de caráter cristão que são irmãos que tem a mesma fé que a nossa isso é maravilhoso porém temos que estar atentos aos lobos que ficam no meio das ovelhas certo outra coisa de lucrar com piedade que a gente conhece muito muito na moda aqui nesse país por esses tempos é a tal da teologia da prosperidade ela baseia sua doutrina em condições positivas você vai fazer isso você vai ganhar aqui o fiel alcança a benção porque o cristão tem poder o cristão tem poder gente é muito esquisito e eu tenho uma grande implicância com relação a isso porque assim geralmente a turma da teologia da prosperidade eles em vez de implorar a Deus eles decretam decretam determinam exigem reivindicam são umas palavras assim tudo em nome de Jesus mas ó decreto determino em nome de Jesus gente não isso tira a soberania de Deus vamos ter muito cuidado com isso viu gente isso tira totalmente a soberania de Deus ele passa a ser cego né e nós senhores então a gente tem que ter em mente gente que a gente chegou a esse mundo sem nada nós vamos deixar para trás tudo que a gente adquirir aqui prosperidade material é coisa desse mundo já a piedade é uma coisa benéfica no presente no porvir são coisas totalmente diferentes então nosso contentamento tem que estar associado a piedade nosso contentamento tem que estar associado associado a essa piedade que é obediência aos mandamentos do senhor bom essa questão do lucrar com piedade algo que a gente pode ficar aqui falando horas mas também não 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 a gente não está aqui né para ficar apontando o dedo para outras a gente sabe que é errado a gente tem que falar sobre o que é errado e é mas assim não estamos aqui para ficar defendendo uma coisa ou outra nesse momento tá certo bom a outra questão né é a questão da riqueza e o contentamento então vamos lá é contentamento e sede de riqueza não coexistem isso tem que estar muito claro para a gente sede de riqueza gente uma obsessão uma né uma coisa que fica acima do seu amor pelas coisas do senhor outra coisa que também não coexiste é o contentamento e o amor pelo dinheiro também não coexiste a piedade tem que ser o nosso objetivo é todo mundo conhece esse trecho aqui né da palavra de Deus né não vos inquieteis dizendo que comeremos que beberemos ou com que nos vestiremos porque os gentios é que procuram todas estas coisas pois vosso pai celeste sabe que necessitai de todas elas buscar e pois em primeiro lugar o seu reino a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas né não é que vai ser acrescentado para a gente riqueza palácios não é o que vai ser acrescentado para a gente a cumprimento de todas as promessas que Deus nos fez através do senhor Jesus que a gente pode confiar nele isso vai ser acrescentado que ele vai estar sempre conosco também vai ser acrescentado para a gente ele vai estar sempre conosco que é outra promessa ele não permite que a gente seja tentado mais do que a gente suporta isso vai estar conosco vai ser acrescentado a gente né todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus são chamados conforme o propósito dele isso é uma promessa que a gente que vai ser acrescentado a gente que a gente não precisa a gente não vai nunca duvidar disso é reino e justiça são coisas que permanecem para sempre é Deus vai providenciar é o Deus da providência essa 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 certeza é algo que tem que estar no nosso coração para que a gente não tenha o pecado da impiedade Deus guia todo toda a nossa vida e o tempo dele é perfeito a Laís até no começo orou sobre isso o tempo do senhor é perfeito e ele vai cumprir todas as promessas dele e todas as coisas que ele nos prometeu ele nos prometeu serão nos serão acrescentadas essa questão da riqueza gente tem um livro do do Nicodemus que se der um dia a gente estuda ele eu gosto muito dele o que a bíblia fala sobre dinheiro é ele fala muito sobre mordomia não é sobre onde aplicar seu dinheiro não é nada disso é um livro sobre mordomia cristã fala sobre a questão da reforma protestante lá atrás como essa questão da ganância humana foi uma das coisas que deflagrou a reforma protestante a gente se preocupa muito com coisas gente não adianta a gente se preocupa a gente tem segurança a gente peca quando a gente fica ansiosa a gente sabe disso são pecados que a gente sabe né mas se a gente confia em Deus a gente tem que confiar que ele vai continuar a nos sustentar a gente sabe parte desse estudo aqui acho que é até meio assim inócuo não é inócuo não mas é ele é também não é que é desnecessário é sempre bom lembrar mas e também não é que não se aplique a gente porque a gente vive caindo em tentação mas todas nós aqui somos mulheres que tem consciência todas nós sabemos né que as coisas materiais não satisfazem os nossos desejos mais profundos é elas podem suprir as nossas necessidades mas não podem ser prioridades na nossa vida e as coisas materiais jamais podem nos fazer esquecer do nosso do nosso primeiro amor né a gente tem que estar é aquela coisa né quem está em pé veja que não cai a gente precisa cuidar para que coisas materiais não se tornem ciladas porque é muito fácil cometer o pecado de que né da cobiça da insatisfação porque isso acho que é mais ou menos insatisfação com relação ao que a gente tem isso não pode ser fonte de descontentamento para a gente né quando a gente pensa em roupa né eu gosto de roupa gente eu gosto de me vestir minha mãe falava né você vai para a casa de Deus você tem que dar das primícias para o senhor vai arrumada para a casa de Deus não vai igual uma moanda então assim é mas é necessário ter roupa mais roupa mais roupa às vezes eu eu olhei numa determinada altura meu armário eu estou aposentada seis anos eu fiz gente quanto roupa eu tinha para trabalhar né dei a metade eu não dei tudo porque às vezes eu penso mas tenho que dar tudo para que eu não vou mais trabalhar para que eu tinha tanta roupa ali tinha uma necessidade específica porque tinha um objetivo de trabalho tinha mas hoje em dia gente tem um Deus dá muito mais do que eu preciso e né e a gente quando a gente é pensa é é em roupa a gente não pode pensar naquela roupa que ah não eu vou a roupa é para cobrir a nossa nudez a gente sabe mas quando a gente pensar eu preciso dessa roupa para parecer sei lá trabalhando às vezes eu precisava realmente recorrer a aparência para determinadas coisas mas dentro do nosso mundo cristão eu não preciso de roupa nenhuma para ostentar nada né eu não preciso ah no mundo secular precisava competir eventualmente com alguém a aparência talvez é mundo secular é diferente do mundo cristão as estratégias talvez possam ser diferentes mas eu sou a mesma pessoa no mundo cristão e no mundo secular né então assim tem que ter na cabeça que é no mundo cristão dentro da igreja dentro do do comportamento cristão a roupa é um é um adereço para cobrir a nossa nudez podemos ter bom gosto isso é bom Deus dá uns dons para a gente também outra coisa é comida comida demais gente comida virou símbolo de status também né a gente o meu marido aqui maravilhoso ele não come no jantar o que ele comeu no almoço e eu nem sou boa de cozinhar né então é tipo assim é que nem é os israelitas que reclamam tinham comida e reclamavam né da comida no deserto gente a gente quer ir num restaurante novo a gente quer né acabou virando uma coisa assim de status o prazer de cozinhar virou uma coisa meio de ostentação gente o que a gente precisa isso isso eu tenho muito gravado no meu coração eu acho que todo cristão tem mesmo gente a gente tendo o que comer tendo o que vestir tendo onde morar a gente não precisa de mais nada né é o que eu vejo gente comida de mais 15 ele engorda a gente sabe disso né mas a gente correr atrás disso é correr atrás do vento isso só vai trazer insatisfação e não vai levar ao verdadeiro contentamento em vez disso eu nunca pensei nisso eu não sei se foi no livro ou se foi na pesquisa que eu fiz gente quantas refeições a gente já teve na vida milhares provavelmente milhares três vezes ao dia né vivendo a nossa idade quantos dias a gente viveu gente milhares eu nunca eu agradeço as refeições mas eu nunca olhei pra estar e falei assim senhor muito obrigada pelas milhares de refeições que o senhor já me deu mas é verdade milhares a gente só tem que agradecer mesmo né e assim diante da fidelidade de Deus a gente tem que viver contente a gente tem que viver em constante contentamento bom outra coisa é que o livro aborda aqui é que o nosso contentamento isso aqui até eu demorei um pouco a a a digerir o nosso contentamento não tem que estar nas nossas bênçãos né tem que parar pra pensar né quando a gente fala algumas coisas é o nosso contentamento tem que estar naquele que fornece as bênçãos né tem que estar nele então é nisso gente não é nas bênçãos outra coisa também opa nosso contentamento tá fundamentado nas promessas de Deus tudo aquilo que eu falei ali atrás né quantas promessas o senhor nos nos fez né de que vai estar sempre conosco né de que é ele é a nossa fortaleza né que a gente não deve temer que com ele a gente salve muitas promessas do senhor pra nossa vida e a gente nosso contentamento tem que estar nisso na confiança nisso né bom em hebreus a gente tem um texto que fala justamente sobre isso seja a vossa vida sem avareza contentar-vos com as coisas que tendes porque ele tem dito de a maior promessa de maneira alguma te deixarei nunca jamais te abandonar então assim o lucro mesmo né da gente tá numa vida de piedade de verdadeira adoração e temor a Deus associado ao contentamento né ou seja associado a profunda satisfação em todos os designos do senhor então essa associação é o que o senhor requer de nós ele a palavra dele é muito reveladora com relação a tudo inclusive com relação a isso bom pra gente pra gente avaliar aí alguns sinais de que a gente leva uma vida né piedosa que é uma vida de verdadeira adoração ao senhor temos algumas alguns indícios primeiro uma vida em que a gente está buscando santidade isso é um indício de uma vida piedosa outra é uma vida de obediência é a palavra dele a obediência em resumo a isso outra verificar se a gente tem o fruto do espírito né amor alegria aqui não tem contentamento contentamento é diferente de alegria né vou repetir aqui o conceito de contentamento é satisfazer-se profundamente na vontade de Deus alegria é outra coisa mas que também vem do senhor então um dos sinais que a gente está tendo uma vida de verdadeira adoração ao senhor é o fruto a gente ter o fruto do espírito e a gente ter humildade com relação a isso bom gente primeiro Timóteo 4.8 também fala muito claramente né sobre a piedade o exercício físico para pouco é proveitoso mas a piedade para tudo é proveitosa porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser esse estudo ele não é longo ele é curto e a maioria dos conceitos que tem nesse estudo a gente já conhece né mas a gente saber distribuir né de onde vem nosso contentamento a gente precisa saber em quem a gente tem querido a gente precisa saber que não são as coisas materiais que vão nos trazer o contentamento o verdadeiro contentamento a gente sabe quando eu estava fazendo estudo eu pensava muito nisso a gente sabe a gente sabe nós aqui desse grupo todos nós sabemos disso é bom lembrar é porque eventualmente a gente fala por exemplo é por acaso a gente não pode orar para ter uma casa melhor ou ter um carro melhor ou ter um emprego melhor a gente pode isso é legítimo a única coisa que a gente precisa ter que está muito ciente é que não é isso que vai nos trazer o verdadeiro contentamento então não não tem nada de errado com relação a isso gente quando a gente de novo o livro do Nicodemos quando a gente pensa o que a Bíblia fala sobre o dinheiro o Senhor é muito sábio deixou instruções muito claras na palavra dele por relação a isso a gente pensa um conceito mesmo de mordomia que nós somos mordomos do que o Senhor nos deu como a gente vai usar conversa nossa com Deus essa questão das igrejas que prega a teologia da prosperidade tem levado ao erro muitas pessoas porque elas esperam uma recompensa física para uma coisa física que foi dada não é isso gente não é isso o que a gente precisa é usar tudo que o Senhor nos deu de forma voluntária inclusive as contribuições muitas vezes para as igrejas seculares tem caído porque a gente recebe gente muita gente que vem de outras igrejas que fala não eu dei muito dinheiro lá naquela outra igreja aqui eu não vou dar nada gente a gente tem uma responsabilidade com relação a obra do Senhor agora uma vez falando para os jovens a gente tem que estudar a gente tem que estar bem empregado a gente tem que buscar isso porque isso é legítimo não é o que vai nos trazer contentamento mas pensa se todo mundo achar que não vamos deixar por isso mesmo não vamos usar os dons que o Senhor nos deu intelectuais ou sejam quais for de liderança na vida secular gente a igreja é igreja a igreja o Senhor instituiu o dízimo e as ofertas né a igreja precisa de gente trabalhando bem sendo desafiada mas não é nisso que está o nosso contentamento então é diferente a gente ter uma vida piedosa que entende que o contentamento não está nas coisas materiais porém a gente tem a sabedoria e a visão cristã e bíblica né de que nós precisamos sustentar a obra do Senhor ele vai sustentar não é que a gente ai não nossa sou tão talentosa ganho tanto dinheiro sou tão talentosa de tanta sorte tem filhos que são cristãos e né estão também trabalhando ai estou sustentando a igreja do Senhor não o Senhor deu todos esses dons para que a gente de maneira sábia use amor dominido que a gente recebe do Senhor e a gente usar para ele e a gente não perca de vista a questão da piedade que a adoração correta a Deus com esse contentamento que é se sentir satisfeito ao ver o Senhor exercer a plena vontade dele com relação às nossas vidas queridas o assunto é desse tamaninho né por isso quando a Dulce fala vamos tirar um hino o assunto é pequeno que a gente já conhece a gente só precisa se lembrar bastante disso eu coloquei alguns motivos de oração aqui gente porque a primeira qual o maior motivo qual a razão qual a origem do nosso maior contentamento é a salvação em Cristo Jesus então a gente tem que estar grato por isso primeira coisa adorar louvar agradecer é a primeira coisa a gente jamais pode se esquecer disso a outra coisa é que o Senhor nos perdoe pelos nossos momentos de descontentamento a gente fica descontente por bobagem às vezes a gente fica descontente por coisas muito sérias é verdade mas a gente tem que lembrar que o que que é o contentamento satisfazer-se na vontade do Senhor a gente tem que pedir perdão sempre sempre isso é dia após dia né gente quando a gente fica chateado porque sei lá meu carro é um carro de 10 anos poxa gente o carro anda o carro me leva pra cima me leva pra baixo por que que eu tô descontente perdão Senhor por eu ter pensado isso né hoje ontem aliás minha filha foi jogar vôlei tem uma unha desse tamanho o que que aconteceu quebrou agora a gente descobriu que luxou mas de ontem pra hoje eu fiquei aqui descontente falando Senhor o que que minha filha quebrou o dedo Senhor ajuda ela a ter Senhor eu tava descontente gente porque ela tá lá longe eu não posso ir lá pra ajudar até que merece né que o Senhor não tá lá já ajudando mas eu preciso cair em mim é um descontentamento tão tão assim tem tantas outras coisas que estão cercando minha filha e que ajudam ela a prosseguir e tudo isso vem do Senhor eu hoje quando eu tive notícia de que não tá quebrado eu falei Senhor perdão perdão por ter reclamado perdão Senhor a gente tem que pedir perdão diariamente por motivos de descontentamento que as vezes até são legítimos esse daí eu olhando assim falo poxa eu sou mãe ela tá longe mas o Senhor tem que cuidar dela de forma tão maravilhosa o que que eu tô descontente o que que é quebrar um dedinho outra coisa é que o Senhor nos ajude a substituir qualquer tipo de descontentamento pelo verdadeiro contentamento cristão gente a gente reclama muito a gente reclama muito a gente reclama de tudo a gente reclama que o elevador tá preso no décimo sexto andar a gente reclama porque o cara não colocou seta na hora que a gente tá dirigindo tudo isso é descontentamento isso é reclamação isso é lamúria né é por que gente vamos colocar um lugar contentamento o Senhor me livrou de um acidente lá na frente porque esse cara entrou na minha frente agora sabe é a visão do do da providência do Senhor tem que tirar da nossa frente todo o descontentamento tem casos muito sérios de saúde nossa lista de enfermos está grande tudo que acontece é pra honra glória e louvor do Senhor não cai um fio de cabelo tem que o Senhor permita ou saiba descontentamento vamos botar no lugar descontentamento louvar pela vida dessas pessoas que estão conhecendo o Senhor gente não é fácil não principalmente quando a gente passa por situações de perda de pessoas que a gente ama ou quando é a gente que tá numa situação por exemplo de saúde precária né mas a gente tem que fazer esse esforço mas só o Senhor pode nos ajudar nisso e o último motivo de oração é que o Senhor ensine a gente adorá-lo corretamente e com contentamento tudo isso vem de Deus nada disso aqui vem do meu coração humano nada disso vem da pecadora que eu sou por isso que a gente tem que pedir a gente tem que colocar diante de Deus sempre esse nosso descontentamento e lembrar que contentamento é a gente se satisfazer com algo que é maravilhoso que é a perfeita e agradável vontade do Senhor bom é isso Dulce eu acho que a gente pode orar aqui por esses motivos mas orar de uma forma abrangente deixa eu ver aqui quem que não orou gente Daburinha você está aí pronto professora pode orar por favor Pai amado Deus querido e maravilhoso sempre presente em nossas vidas Pai nós te louvamos porque mais uma vez nós pudemos estar juntas e aprender da tua palavra ouvir o teu recado para os nossos corações Senhor corações tão ingratos corações que não reconhecem a tua providência e a tua presença em cada detalhe da nossa vida perdoa-nos Pai ajuda-nos a sermos sensíveis a estarmos atentos aquilo tudo que o Senhor tem feito Senhor às vezes ficamos esperando coisas grandes quando inúmeras coisas pequenas acontecem diariamente na nossa vida Pai que são prova da tua existência são prova dos teus milagres são prova do teu amor para conosco ajuda-nos Pai a estarmos contentes com aquilo que o Senhor tem providenciado a enxergarmos Pai o teu cuidado e a tua provisão e que o nosso coração grato possa resplandecer a tua luz de maneira eficaz para que outros também Senhor venham reconhecer que só o Senhor é Deus e que cuida de todas as coisas obrigada pela Rosenda que se dedicou Pai que estudou que foi procurar que foi aprender mais do assunto para compartilhar conosco Senhor abençoa e recompensa Senhor abençoa a Ingrid também agora que soubemos que ela está com um problema na mão que o Senhor esteja cuidando de tudo como sempre faz Pai ajuda-nos em tudo cada uma de nós em nome de Jesus Amém 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 vamos encerrar ouvindo esse louvor viu Rosenda eu acho que fala do amor de Deus vamos ver avisa-se vocês estão ouvindo óbvio A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, Rosendo, e outra coisa Esse último slide aí Você pode pôr pra gente no grupo Mandar pra mim? Isso aí a gente tem que ter fixado Pra não esquecer É isso, da reflexão Tá bom, eu coloco no grupo Tá bom Então, gente Muito obrigada Fiquem com Deus E hoje à noite Continua a nossa oração Tá bom? quem puder, venha, por favor um beijo bem grande tchau até mais tarde até mais tarde